Todos os dias ele veste aquela farda, em nome da pátria amada sai de casa se arriscar Ele é o artista contra o crime lá na pista, não tem dia, não tem hora, não tem tempo e nem lugar De longe vejo meu amigo no lampejo, dou passagem, boa viagem, mais um dia trabalhar Se for preciso contarei sempre contigo, policial rodoviário, sei que posso confiar Aceite essa homenagem companheiro, hoje é 10 de janeiro, dia de comemorar Conto contigo todo dia meu amigo, policial rodoviário, sei que posso confiar Aceite essa homenagem companheiro, hoje é 10 de janeiro, dia de comemorar Conto contigo todo dia meu amigo, policial rodoviário, sei que posso confiar Tchau.